O incêndio florestal, que já queimou quase 14 mil hectares na ilha espanhola de Tenerife, nas Canárias, deve ser estabilizado nos próximos dias pelos bombeiros. A informação foi confirmada pelo presidente do governo espanhol, Pedro Sanches, em visita à ilha turística do Arquipélago Atlântico nesta segunda-feira. Acima de tudo, gostaria de expressar a solidariedade do governo espanhol com as pessoas diretamente afetadas, que tiveram que deixar suas casas sem saber exatamente se poderão voltar para suas casas dias depois e se as encontrarão como estavam. Desde o início do incêndio, na última terça-feira, 12 mil pessoas tiveram que deixar suas casas como medida preventiva devido ao avanço das chamas que não deixaram vítimas. Sanches também anunciou que o governo vai declarar o local como uma área de catástrofe natural, o que vai agilizar a liberação de recursos para a recuperação, e garantiu que Madrid vai se envolver nas obras de reconstrução. Os trabalhos para apagar os focos seguem, com mais de 600 bombeiros atuando no local, ajudados por 22 unidades aéreas.